Recomeçando, para podermos interpretar os resultados que estão aqui mostrados neste diagrama, nós vamos ter em conta a curva, esta curva, que separa o campo de transporte e o campo de deposição dos sedimentos, e ao longo deles estes pontos A e B, que nos vão mostrar o seguinte, por exemplo, se nós consideramos aqui esta velocidade de 0,1, que temos a coordenada, portanto, das velocidades, é que o eixo X, o eixo das abscissas, corresponde à dimensão das partículas em milímetro, e o eixo Y, a velocidade da corrente em centímetros por segundo. Nós vemos, portanto, a uma velocidade de 0,1 centímetros por segundo, é que a velocidade baixíssima, a corrente, podia transportar os grãos desta dimensão, tranquilamente. Não era preciso grande velocidade para poder transportar estes grãos. Mas, a partir de dimensões, essas dimensões de 0,01,2, 0,01,12, ele não conseguia transportar estes grãos. Grãos, portanto, com dimensões maiores do que estes, já não conseguia transportar. Para poder transportar essas dimensões, tinha que aumentar a velocidade. Aqui, por exemplo, no ponto A, vemos que apresenta uma velocidade de 1 centímetro por segundo, e consegue transportar essa velocidade, todas essas partículas de diâmetros até, mais ou menos, isto aqui é 1, aqui é 2, aqui mais ou menos, não é? Até, mais ou menos, 0,15 milímetros de diâmetro. O resto depositava. Mas, isto aqui, eu tenho que dizer que eram grãos que ele ia tirando para o fundo do canal. Ele não conseguia erudir, por exemplo, os grãos da mesma dimensão que se encontravam no fundo. E, portanto, este campo de erosão quer dizer o campo relativo aos materiais que a corrente ia podendo retirar do fundo do canal. A essas velocidades, ele não conseguia retirar nada do fundo do canal. Mas, portanto, conforme dizia, a esta velocidade de 1 centímetro por segundo, ia podendo transportar grãos de todas essas dimensões, portanto, tranquilamente. E, à medida que ia variando a corrente, por exemplo, sempre aumentando a corrente aqui no ponto B, a uma velocidade de 10 centímetros por segundo, ele conseguia transportar todos os grãos que eram atirados pelo canal até esta dimensão. Entre 1, 2, aqui, mais ou menos 5. Isto é um diagrama logarítmico. Portanto, a uma dimensão de mais ou menos 1,5 milímetro. Isto aqui corresponde às areias, mais ou menos isso aqui. Mesmo assim, a esta velocidade, ele não conseguia, não conseguia erudir os materiais que estavam no fundo do canal. Vamos aflarar uma velocidade de 10 centímetros por segundo. Transportava todos os materiais com dimensões inferiores a 1,5 milímetro. Mas não conseguia erudir com esta velocidade nenhum grão desde que estavam atratando o fundo do canal. E assim por diante, por exemplo, aqui esta velocidade de 200 centímetros por segundo. Aqui, materiais com granulatria igual a 100 milímetros, portanto, transportava com esta velocidade, esta aqui, que era equivalente, mais ou menos, a 220 centímetros por segundo. Portanto, o que é que mostra este gráfico? Que, ao mesmo tempo, correspondência, o diâmetro das partículas correntes iria conseguir transportar, é proporcional à sua altura. Quanto maior, maior a dimensão dos grãos que esta é podendo transportar. Quando nós dizemos maior a dimensão do grão, estamos a falar de competência da corrente. Que a competência da corrente é definida como o diâmetro máximo das partículas que esta corrente consegue transportar. Reparem que eu estou a dizer diâmetro máximo. Não estou a dizer a quantidade máxima, de diâmetro máximo. Isto é competência. Se eu quero referir-me à capacidade de transporte, aí estaria a falar do peso máximo de sedimentos que esta corrente poderia transportar. Reparem que eu confundir competência com capacidade de transporte. Competência é o diâmetro máximo das partículas que uma corrente consegue transportar. Capacidade de transporte é o peso mais ao cada limite. Então, posso mostrar, por exemplo, um curso que consegue carregar, vamos supor, 15 quilos. 15 quilos de sedimentos. E, se calhar, não consegue transportar um grão de 100 gramas. Uma partícula com um peso de 100 gramas, ela não consegue transportar. Mas, capacidade de transporte, esta é outra competência. É evidente que uma corrente consegue transportar, portanto, grãos de dimensões gigantes, consegue transportar também maior quantidade de sedimentos da raça. Então, com o diâmetro de uso, está feita a base de sedimentos. Com maior velocidade, maior potência, isto é maior o diâmetro das partículas, é a mesma coisa que consegue transportar. E, depois, está a servir aqui, as partículas que eram atiradas para o fundo do canal. Não se está a referir, as partículas que estavam atrapalhando, tanto até mais ou menos este. Não conseguia erudir esses materiais que estavam a atapar o fundo do canal. O computador está a dizer para parar, porque está sobrecarregado. Eu paro agora.